Voltamos a apresentar Programa Companhia Art Show Daqui a pouquinho tem mais lojas de Maringá e toda a região no Programa Companhia Art Show É isso aí? Então tá, Faricultura Iohana, todo dia é dia Por quê? Para a festa de casamento, formatura, aniversário, aquela decoração bacana, salão de festa na igreja A Faricultura Iohana, há 15 anos, em 4 endereços em Maringá, atendendo a todos vocês E a plantão 24 horas, bacana? Eu vou chamar o VT comercial, aí você marca certinho os endereços e o telefone da Faricultura Iohana Flores custam pouco e alegram muito Floricultura Iohana, arranjos, cestas, buquês, decoração e iluminação para eventos Casamentos, aniversários, bundas de ouro, rebaixamento de teto, decoração de igrejas Quando o assunto é decoração, nós cuidamos para que tudo saia perfeito Floricultura Iohana, presente em qualquer ocasião Rua Santos Dumont, 1731, fones 3227-4854 e 3227-9390, Maringá Valeu Claudemir pela parceria da Floricultura Iohana Já que a gente vai casar em outubro, com certeza tem que ser Floricultura Iohana Fazendo uma decoração especial no salão de festa Ô DJ, também esquisito o som, parece que não tem grava, por quê? É assim mesmo, a música? A música é assim mesmo? Chaco Mazzer dá um close do DJ Thiago Mazzer O DJ que vai ser papai, que bacana demais Quantos meses que falta, ó? Chaco, vai nascer o filho? Dois meses? Vai nascer a menininha? A princesa do Brasil? Isso Aqui é tudo complicado O pânico doido vai ser pai O DJ vai ser papai Chaco é vencer, tá tentando fazer o Iaguinho, mas não consegue, mas logo logo Daiana é mamãe A Kelly nada, nunca vai ser nada Opa, segura o trem aqui, hein? Total Furicultura Iohana, né? A gente lembra do quadro Transformação O Fera, que é o Gilson, ganhou a tatuagem A esposa dele, a Rosélia Esse nome bacana na experiência, bacana demais Ganhou a Transformação Foi Xuxa, hein? Foi não Eu não sabia, essa festa não tinha deixado O casal ganhar os dois Sorte, hein? Tá abençoado pelo Thiago Aventos Vamos continuar, então, a Transformação da Rosélia Depois da Transformação tem um sorteio Para vocês, mulheres de Maringá Sarandim, Pai Santu e toda a região Ligar e participar, sem custa nenhum Transformação Rosélia, a Bela No Art Show Companhia Art Show Furicultura Iohana Estúdio Miriam Oleano Quadro Transformação Para vocês que curtiram o programa Nessa semana, a ganhadora foi a Rosélia Vamos conhecer ela, então Ela que está aqui na Furicultura Iohana Chega pra cá Vamos conversar, então, com a Rosélia Para ver como ela fez Para participar do quadro Transformação Sempre está curtindo o programa? Sempre Como que você fez Para participar do quadro Transformação? Estava assistindo o sábado Na parte da tarde Eu ouvi na hora que era para ligar E liguei e ganhei Isso, então Agora, o Ricardo da Furicultura Iohana Vai entregar suas rosas Toda semana, um sorteio para vocês Que curtiram o programa Agora, eu e o Pânico e a Rosélia Vamos fazer a Transformação Lá no Estúdio Miriam Oleano Barbra Streisand Música 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 Barbra Streisand Barbra Streisand Barbra Streisand Barbra Streisand Para vocês que estão curtindo o programa Companhia Art Show Quadro Transformação, do meu ladinho a Miriam, do estúdio Miriam Leano, ela vai explicar para o pessoal a vencedora, o que ela ganha, Miriam, na verdade? Olha, cada ganhadora é um processo diferente, né? Então ela chegando aqui no estúdio a gente vai avaliar a química do cabelo dela, mas assim, o importante é que ela realmente é transformada. Nessa semana a ganhadora foi a Rosélia, né? E nela a gente está fazendo luzes, maquiagem, pé, mão... Pé, mão, sobrancelha, né? A maquiagem, o cabelo, o que der para a gente fazer de mudança, nós estamos à disposição da ganhadora. Então tá bacana. Para você que não ganhou ainda, passa o endereço e o telefone para o pessoal estar podendo visitar o estúdio Miriam Leano. Olha, a gente está aqui na Antônio Salema, 133, esquina Caistácio de Sá, aqui na Zona 2. Bem, bem prático para vir aqui. O telefone é 3041-3858, né? Já está na cabeça decorada. E o seguinte, o estúdio Miriam Leano também tem o Dia da Noiva e fala dos cursos que vocês proporcionam para o pessoal, para os clientes que também têm interesse de aprender, né? Com certeza. A gente também tem esse trabalho aí direcionado para os profissionais, né? Os nossos cursos de mega hair, de prótese capilar e estamos aí para profissionalizar e para dar especialização também aí para quem já é na nossa área. Então para você que não ligou, ligue, faça uma visita que sua hora vai chegar. Valeu! Se inscreva no canal. Barbra Streisand Barbra Streisand Barbra Streisand Barbra Streisand Música Queria agradecer o pessoal da produção da companhia Art Show, da Floricultura e Johanna e do estúdio Mira Olhiano pela transformação. Você que não ligou ainda, continue ligando que você será o próximo sorteado. Tchau! Música Eu digo que é preciso a gente se amar demais, nada mais. Mas tem que ser assim pra ser de coração. Não diga não precisa. Música Companhia Art Show, nesse clima gostoso demais estamos de volta. Todo sabadão, 16 horas compromisso marcado. Domingão reprise às 15 horas. Quinta-feira às 14 horas. Transformação. Mulherada, pode ligar então. Vai, libera as frangas. 99, 23, 56, 83, 30, 41, 38, 58. Transformação no companhia Art Show. Pode ligar, tá valendo. Todas as ligações vão ser marcadas. Se der ocupada, não tem problema não. Continua ligando. Manda mensagens também. A mensagem criativa ajuda, hein. Ó, já recebi uns monte de mensagens engraçadas. Ó, você não pode ligar às 7 e meia da manhã no domingo, por favor. Me ligaram. A gente sabe, essa foi complicada, né. No domingo. Único dia que teve eventos corno, umas 11 horas, meio-dia, né. 7 e meia da manhã, né. Bebe mesmo. Bebe com força, filho. Ó, 7 e meia da manhã. Eu tinha acabado de chegar às 6 horas da manhã na balada, filmando, registrando tudo. Eu queria participar do programa, acompanhar. Ai, que show. Ô, minha filha. Que bom que você gosta do programa. Mas liga durante o programa de sábado, por favor, tá. Marca teu nome aqui. Marquei nada, né. Nem lembro o nome da mulher. Mas liga no sábado, então. Somente no sábado, às 16 horas, tá valendo a transformação. Bacana? Eu vou chamar agora a loja, duas lojas de Guaraçu, que tá na parceria do programa. Guaramóveis e Churrascaria Pavão 2. Vamos continuar, então, na tela do programa, Art Show. Churrascaria Pavão 2, aberto todos os dias no horário de almoço e janta. E de terça a domingo, com rodízios. Avenida Pedro Martins, número 135, saída para Astorga, Iguaraçu. Telefone 3248-1084. Churrascaria Pavão 2. Guaramóveis. Móveis, eletrodomésticos, decoração, cama, mesa e banho e utensílios em geral. Parcelamos tudo no cartão. Avenida Brasil, número 420, no centro. Telefone para contato 3248-1351. Iguaraçu, Paraná. Valeu, Iguaraçu, pela parceria do programa, a companhia Art Show, né. Guaramóveis e Churrascaria Pavão 2. Agora eu vou chamar mais duas lojas de Mandaguaçu, que também é audiência Fortalece Geral. Vamos continuar, então? Mandaguaçu, na tela do programa. Brás Auto Center. Injeção eletrônica, carburação, suspensão mecânica em geral. Alinhamento, balanceamento, caster, cambagem, eixo traseiro, pneus nacionais e importados novos e usados. Avenida Munhoz da Rocha, número 101, Mandaguaçu, Paraná. Telefone 3245-2139. Brás Auto Center, a melhor opção. Ticas, pães e bolos. Pães, bolos, salgados e doces. Em Iguatemi, Avenida Antônio Bortoloto, número 843. Telefone 3276-1514. Em Mandaguaçu, Avenida Munhoz da Rocha, número 545. Telefone 3245-5338. Ticas, pães e bolos, a sua melhor opção.